MAKUYA CUYA, BLOCKER INTERNACIONAL Reines DJ do PONSTER MUSIC Yeah, Winner Boy, DQWB Jason Fiel, famoso tipo dinheiro Debró da forra Mercenário do gueto, mercenário do gueto Mercenário do gueto, do gueto Mercenário do gueto, mercenário do gueto Mercenário do gueto, do gueto, do gueto Sou Winner Boy, Gató de Vorta Sento o peso na voz que ele evoca Meu Kuduro bate nos taxis Pirateros até na sunga Comigo na mão que dá cunga Manda nega com santa carlunga Filha de preto cada suspeita Tás a embora a imagem do incêntrico Eu entro na vossa favela Enquanto o vosso fica aceso Vimando a pagar com o bem de bofa Angola rica, eu admito Existem contas com dinheiros Que gastam menino em discoteca Mas quando peço patrocino Conta a menina não tem maca Mas nem com isso me enfraqueço Porque tenho apoio do Tifoca Sou futurista dessa terra Micro na mão, mochila nas costas Com a minha carteira voa a guerra A procura de um futurista Que dá a fazer sucesso na sinta E puso o nome União da Esportalha Porto meu com todos que me inspiram Começando na minha conspira Sou tipo chuva de abril Por isso que tu estás comendo Acumulo raiva no céu Caio na terra pelo sossego Mercenário do gueto, mercenário do gueto Mercenário do gueto, do gueto Apenas quando falam faz amor Mercenário do gueto, mercenário do gueto Mercenário do gueto, do gueto, do gueto Ausente não apanha telhaço Nossa farda mesmo é de aço Tamo a matar, mete mais um passo Até já me chamam de cozido Assado e também grelhado Por Deus eu sou abençoado Mercenário do gueto tá aqui Da outra farofa Bate onda se exibir Vila nova tá se bem Só falta sempre a subir Não amado sem Tony E o som capungule pra ti Aqui a cena tá rigorosa Arranjaste toção na psicosa Tamo atrás da massa tipo loja Mas o puta onde grone Agora dança meu camone Lucky Lucky é quem responde Quem tá da calora que morre Tenho o prazer de ser matador Então eu tenho o prazer de ser matador Mercenário do gueto, mercenário do gueto Sento o ataque, tempo no IAQ Das malhaque, como é que sou cac Não sou cristiano nem Messi Mas levo as folheirinhas do ar E rala beck pra pipas do gueto Meu gueto é gueto dos gueto Então podia respeitar este gueto Winner boy é respeitoso do gueto Sentei bacalhar com natas Tu mesmo que estás a me olhar Quando eu pego no microfone Ai, não consigo explicar Winner boy controlava as ilícitas Quem sabe vou tentar ser explícito E esquisito Vem, 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 vem Vem pra acabar com os vossos kuduristas Swag no corpo e no bolso Até já me chamam criminalista Pare de encubir essa vida alheia A vida é cheia de surpresa Então prepara tua defesa Vê se composita com certeza Kuduru tá no sangue e na veia Se pensaste que tava fofo Dá levar tumba Não levo ovo Tipo candeiro a brincar com pau Com minha carne agora tô no osso Com minha carne agora no osso Entro neste imã pra castigar o vete Pelo dois bifo e não tá pedido E rafelos não competem com pete Sou mercenário e tropa de elite Então, sou mercenário e tropa de elite Mercenário do gueto Mercenário do gueto Vocês explodiram Mercenário do gueto Do gueto Mas quando falamos fazemos Mercenário do gueto Mercenário do gueto Mercenário do gueto Do gueto Do gueto Winner boy da marca E eu sou fiel O famoso tipo de dinheiro Mercenário do gueto Por favor, perdeu Mercenário do gueto Macuia cuia Um blogger internacional Mercenário do gueto Mercenário do gueto Do poster music Mercenário do gueto Macuia cuia Um blogger internacional Recenário do gueto Mojo Um blogger E gostei Um blogger 制作